Basta seus braços igual uma águia voando Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo Mexe esses músculos, vai Um, dois, três, pô! Ha ha, eu disse uma águia, não um sanguinho! Ha, manda ver! Agora os joelhos Vamos lá, seus gatos preguiçosos Podem fazer melhor do que isso Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo Vamos lá! Um, dois, três, pô! Levante esse joelho! Ha ha! Uma lesão pode fazer melhor do que você! Ha ha ha! Dupi, dupi, tam, tam, dube, zubá Secretos mágicos, forçar nos músculos Dupi, dupi, tam, tam, dube, zubá Vai se sentir bem, tudo vai melhorar também Vamos encontrá-lo Aprender o que a gente puder É o rei do exercício, conte comigo Como eu, meu super-herói Quero falar com o garoto que eu gosto Se ele não gostar de mim, acho que tem um braço Por isso estou treinando para ser mais forte Então vem, sargento, pode me dar sorte Dupi, dupi, tam, tam, dube, zubá Dupi, dupi, dube, zubá Dupi, 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 zubá